Fátima Lopes soma a terceira vitória este ano. O programa contra o comércio da TVI venceu o seu concorrente direito da SIC, alta definição neste sábado. A apresentadora da TVI recebeu Toni Carreira e contestou 6,5% de audiência média e 21,9% de cheque. Cerca de 632 mil espectadores assistiram em devista do cantor romântico já o alto definição recebeu Matias Damasio. Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento do canal, ajustou 6,2% de rating e 20,8% de cota média de mercado. Em média, 6,7 e 4 mil espectadores viram em devista do cantor angolano à mesma hora. A RTP não limita o programa Voz do Cidadão, que garantiu 4,6-14,8%. A RTP não limita o programa.